E produtores de salinas tiveram no final do ano problemas com o fornecimento de energia da Ampla. O manuseio dos equipamentos de irrigação ficou complicado. Grande parte da produção de hortaliças que abastece o estado vem de Nova Friburgo. E no mês de dezembro, muitos produtores passaram por dificuldades para irrigar a plantação. Foram cerca de 15 dias que os produtores da região de salinas ficaram prejudicados no fornecimento da energia trifásica, que serve para irrigar a produção. Mas os prejuízos ainda serão contabilizados. Antes de saberem qual era o problema, muitos produtores levaram equipamento para manutenção e tiveram gasto extra com isso. Outros usaram motor a diesel, o que é bem mais caro. A lavoura precisa ser irrigada cerca de três vezes por dia, dependendo do plantio. Senhor Israel tem legumes, frutas e verduras. Ele diz que a energia voltou a funcionar, mas quando foi mostrar a nossa equipe, se surpreendeu. O problema que a gente teve aqui na nossa área, não só eu, como vários produtores, é que a energia não chegou aos 100% que precisava. E toda vez que a gente fazia isso... Também não tem luz. Já está desarmado. Assim está desligado. A tentativa de mostrar o fornecimento normalizado foi frustrada. Isso durou no mínimo de 15 a 18 dias, sem poder molhar a plantação. E por isso a gente, no final da lavoura, a gente vai ter uma perca grande, conveniente a deixar de molhar por causa da luz. Custaram para resolver e ainda não está funcionando legal. O motor está esquentando muito e ela não está dando a vontade que precisa. Rômulo deu orientações para que os produtores entrassem em contato com a ouvidoria da Ampla. Alguns deles têm mais de 10 protocolos de atendimento. Mas a resolução do problema demorou mais que o previsto. Eu acho inadmissível os produtores terem que ficar 15 dias correndo o risco de perder suas produções por falta de energia elétrica. Eu acho que está sujeito a ocorrer algum problema. Mas eu acho que no máximo 24 horas tem que ser revisto e consertado o que está de errado. Mas 15 dias, isso aí é inadmissível.